A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os seus anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu pai Recebei como herança o reino que meu pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fostes me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede e te demos de beber Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa Sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo que todas as vezes Que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim, malditos Ide para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente na prisão e me vestistes Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro ou nu, doente ou preso E não te servimos Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso A um destes pequeninos Foi a mim que não o fizestes Portanto, estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Meu irmão e minha irmã Eu desafio a quem quer que seja Começando de mim Se hoje, nesta segunda-feira Não encontraremos alguma ocasião Para colocar a palavra do evangelho em prática Sim Porque Jesus entra no meio de todo o relacionamento Das pessoas umas com as outras Não só o que está preso numa cadeia Ou aquele que está doente num hospital Mas a chave Para tudo aquilo que nosso Senhor ensinou No evangelho que ouvimos É uma só Tudo que nós fizermos aos outros Ou deixarmos de fazer Será feito ou não A quem? A ele Por isso Nós precisamos estar atentos Para não deixar Qualquer oportunidade escapar De fazer o bem De responder a nosso Senhor De viver a nossa fé Na caridade de vida Na atenção No respeito No trato com as pessoas Na resposta No acolhimento Na alegria Da nossa convivência Quando nós somos capazes De agir assim Nós estamos Espalhando a força Do evangelho E reconhecendo A presença de Jesus Que ele nos dê a graça De viver Segundo esta palavra Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL